Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Carlos Carpiné e pra quem já conhece também. E no vídeo de hoje eu vim aqui comentar sobre uma notícia triste, a morte de Francisco Brenando. Morreu o artista plástico, que tem várias obras famosas, artista brasileiro. Ele veio a falecer hoje por conta de um problema respiratório, uma infecção e o Brasil chora. Se você não chora, ou se você não se emociona, se você não se entristece, é porque realmente você é da geração que procura saber de funk, ou procura saber de droga e bebida, enfim. A questão é que eu gosto muito de arte, não conheço todas, mas algumas coisas assim, especialmente do Brasil, eu gosto muito. E é de te deixar muito triste quando você descobre que um artista plástico tão renomado como ele, parte dessa forma. E assim, o meu recado pra vocês é simples. Se você não conhece Francisco Brenando, procura saber das obras dele. Procura parte das esculturas em Recife. Esse cara, ou melhor, esse senhor, pra mim era um gênio. E deixo aqui então, a minha tristeza, o meu desabafo. E se Deus quiser, eu vou estar lá um dia em Recife, pra conhecer o Parque das Esculturas. E poder homenagear esse cara, que pra mim, foi mais que um herói. E vai continuar sendo Francisco Brenando, aos 92 anos. Partiu. Por quê? Porque Deus, que é ao lado dele, só os melhores. E eu vou ficando por aqui, e até a próxima. E eu vou ficando por aqui, e até a próxima.